Hi guys, welcome back to my channel. Tudo bom com vocês meus amores? Como vocês viram no título desse vídeo, eu trouxe pra vocês como prometido que são a minha nova coleção de skins e detalhes de pele, gente. Tem skin default, tem detalhes de pele, tem até sardas, marca de nascença tem muita coisa nova e atualizadíssima. Pra quem não viu o meu último vídeo de skin que tá maravilhoso também, vou deixar aqui no cardzinho vão lá assistir e também baixar, quanto mais skin, melhor. Inclusive Max's Magic é muito difícil de encontrar as melhores mas nesse vídeo, assista até o final pra vocês acompanharem todas as skins e detalhes de pele que estão maravilhosos, tá bom? Olha que linda, gente. Mas antes de começar a mostrar, eu quero muito pedir pra vocês deixarem muito like pra eu continuar trazendo mais vídeos de pack, gente, porque eu garimpo e quando eu garimpo vocês sabem que eu garimpo e trago tudo pra vocês, né? Então já se inscreva pra acompanhar novos vídeos de pack e essa semana sai pack de The Sims 2, hein? Ó, já fica ligada, hein? Fica ligada que essa semana sairá pack de The Sims 2, mas vamos lá. Tô aqui com essa sim, gente, linda, maravilhosa. Ela tá usando skin e eu vou mostrar pra vocês a diferença que é sem skin, gente. Olha isso, ela tá com detalhe de pele, com skin e também com a marca de nascença. Quem é essa? Não! Não! Não é ela, gente. Gente, olha a diferença que faz uma skin Maxis Match, né? As pessoas acham que não faz diferença, mas faz, gente. Faz e faz muita, muita diferença. Então todas essas skins que estão aqui, gente, são a minha nova coleção, tá bom? A minha nova coleção. Pra quem também não viu meu último pack, eu disponibilizei pra vocês esses cílios lindos. Ó, aqui, gente, esses cílios que tem aqui, que eu disponibilizei pra vocês no meu pack, que pra quem não viu vão lá assistir o pack, tá maravilhoso, gente. Disponibilizei pra vocês esses cílios da Mico. Vocês sabem que ela é uma criadora incrível, gente. Olha que linda. Esses cílios aqui, ele dá um toquezinho bem suave, tá vendo? Mas vamos supor, se você quiser deixar ele bem grande, você pode colocar esse aqui. Olha que esse aqui foi meu favorito. E colocar novamente, olha, olha o volume que fica, tá vendo? E vocês podem colocar aí, que ele vai dar um voluminho, tá bom? Mas vamos para o mais importante, que é o quê, gente? Que é as nossas detalhes de pele, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Aqui, o meu decim está um pouco bugado, não sei porquê, eu acho que foi da atualizaciones, né? Mas vamos lá. Aqui, gente, temos a nossa primeira skin. Olha que linda essa skin, gente. Olha a diferença. Vou tirar ela, olha, e vou colocar. Olha como é que a pele fica lisinha, gente. A pele fica muito lisa. Olha, ainda vocês mexendo aqui, olha, vocês vão modelando do jeitinho que vocês querem. Eu sempre falo, ó. Deu um pal... Assim, a pelezinha dela está toda lisa. Aqui, deu palpebrazinha pra ela, tá vendo? Vocês vão modelando aí, gente, do jeitinho que vocês acharem melhor. Eu achei, gente, essa skin é muito linda. A próxima é essa daqui, olha, gente. Que linda, tá vendo? Bem bonita, adorei. Tem essa aqui, que essa aqui eu sei que é a queridinha de muitos. É a queridinha de muitos, ó. Tem esse aqui também. Olha essa que linda, gente. E, meus amores, pra vocês estarem baixando cada skin, o que eu resolvi fazer dessa vez, tá? Dessa vez, eu resolvi fazer por categoria. Não coloquei tudo em pack, porque vai ter pessoas que não vão gostar de um. Já tem essa. Então, pra não acabar baixando os que já tem, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acaba tendo. Disponibilizei cada um, links tudo bem organizadinho pra vocês baixarem, tá bom, gente? Só clicar no link, vão parar no setzinho do criador e da criadora. E aí, vocês vão baixar tranquilamente, tá bom, gente? Mas olha que linda essa skin. Linda, gente. É muita skin bonita, gente. Gente, eu já mereço um like. Eu já mereço um like só por trazer esse vídeo pra vocês, gente. É muita skin bonita. Essa aqui, eu achei que não combinou muito com assim. Tá vendo? A boca dela ficou... Ficou uma boca estranha. Ficou um pouco estranho. Mas modelando, né? Tudo aquilo que eu falo, gente. Dando modeladinha, dando os papazinhos, né? Dando aquelas coisinhas, vai ficar bonito. Olha, tem esse aqui também, gente. A skin default vai estar escrito do ladinho, tá? Antes do link vai estar escrito skin default, tá bom? Pra vocês baixarem caso vocês queiram deixar ali já no jogo, né? Então, eu recomendo, gente. Os sim vai ficar tudo bonito. Até os sim de fora vão ficar lindos, olha. O próximo é esse aqui, gente. Olha esse aqui. Esse aqui vocês tem que ir modelando, né? Ele tem por cor, tá vendo? E é maxismat, né, gente? É porque ele é diferente. Tá vendo? É um tom maxismat diferente, gente. Eu tô amando essas novas skins que estão super ficando cada vez mais diferente, né? E aqui, né, vai alterando o tom da pele. Ó, esse aqui também, né? Tá diferente. Olha, gente, esse aqui é meu favorito, gente. Esse aqui. Olha, tem esse aqui também. Eu gostei, tá, gente? É maxismat, viu? É o pra um tom de pele com mais idade, tá bom, gente? Tem dois tons de peles aqui com mais idade. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pera aí, deixa eu mostrar esse aqui primeiro. Esse aqui é da Mico. Eu amo as skins da Mico, gente. Eu amo as skins maxismat, tá vendo? Vocês modelam. Tem, olha, esse aqui é pra mais idade, tá vendo, gente? Ele é um pouquinho surrealista, mas ele é maxismat, tá vendo? Ele é maxismat. Aqui vocês conseguem modelar, tá vendo? O formato de tom de pele que vocês querem deixar. Super adorei, né? Então tem duas opções de tom de pele pra pessoas de mais idade. Tem essa e tem essa daqui, gente. Porque ninguém merece, né? O sim tá lá com 80 anos na carcaça e tá com essa pelinha assim. Apesar que é de sim, né, gente? De sim a gente faz o que a gente não vive, né? Então a gente gosta de deixar o nosso sim velhinho com a pelezinha de porcelana. Gostamos. Mas também pra quem gosta mais de realismo, temos também essa pele aqui, gente. Que é mais idade, né? Tá com aquela idadezinha ali, né? Então fica muito bonito. Dá aquele realismo, gente. Imagina. Tá jogando com o sim. Olha como é que o simzinho fica, tá vendo? Olha só como é que fica, gente. Tá vendo? Olha o realismo, gente. É aquele realismo sem ser alfa. É bem legal, gente. Eu gosto. Eu adoro. Ó, a próxima skin, gente, é essa daqui. Todas as peles ficam de porcelana. Fica muito bonitinho. Fica de bebezinho. Ai, gente, eu amo. Não tem condições. Eu amo. O próximo, gente, é esse daqui. Ele é pro tom de pele negra, tá bom? Tom de pele negra. Que ele vai ficar bem bonito, tá vendo? Aqui a gente bota, ele é o tom pra pele negra. Mas fica também bonito. Olha que lindo. Bem bonito. Esse aqui, gente, foi meu favorito. Esse aqui, gente, olha que lindo. Esse aqui já vem, tá, gente? Com as sardas. Olha que lindo. É muito lindo, gente. Essa criadora aqui tá de parabéns, gente. Ela tem mais tons de skins lá, pra quem quiser baixar. Mas olha que lindo. Tem também pra tom pra pele negra. Tão vendo, gente? Muito lindo, gente. Eu amei. Esse aqui é o meu favorito. Todos os meus favoritos. Já falei até agora que cinco é meus favoritos. Mas esse aqui é o meu favorito também. Tem esse aqui também, gente. Pelinha de porcelana, que todos adoram. Tem esse aqui também. Assim, olha, é a pálpebra lisa. Assim, no caso, é a pálpebra lisa. Aqui é a pálpebra, tá vendo? Fica bem bonito, né? Esse aqui também, gente, olha. Gente, olha a diferença. Sem skin, com skin. Gente, é muita diferença. É muita diferença. Tem esse aqui também. Esse aqui, eu acho ele bem legal. Mas pra questão de corpo. Pra corpo, eu acho ele bem bonito, tá vendo? Acho ele bem bonito. Olha, gente. Eu não aguento. Eu não tenho maturidade. Olha isso, gente. Olha, esse aqui também é pra tom de pele idosa, tá vendo? Tanto que eu falei. Tem muitas opções pra tom de pele idosa. Esse aqui tá mais pro Maxi Smet. Apesar que os outros também tá. Só que esse aqui tá mais suave, tá vendo? Eu gostei de todos, olha. Funciona também pra cinza masculino, tá bom, meus amores? Olha que legal, gente. Gente, eu amo demais. E tem também pra cinza, olha. Mais nova, bem bonita. Essa daqui, quem me conhece sabe que essa daqui eu já usei muito. É bem bonita. Tem esse aqui também. Olha como é que fica. Tá vendo o detalhe na pele? Bem bonita, gente. Tem várias... Essa daqui tem várias desse aqui, porque cada um tem um estilo, gente. Cada um tem um estilo. Esse aqui também eu amo esse. Esse aqui é muito lindo, gente. Olha. Tem detalhes. Eu amo skin com detalhes, gente. Eu amo. Olha. Tem esse aqui. Olha a iluminação. Sem essa skin. Olha a diferença. Lindo demais, gente. Lindo demais. E a gente ainda consegue detalhar, olha. Que legal. Bem bonita. Tem esse multi crease. Esse multi crease, ele dá uma reparada aqui, olha. Nos olhos. Tá vendo? Ele dá uma reparada nos olhinhos. Esse aqui também, olha. A pele fica lisinha. E vocês vão modelando, deixando no formato que vocês querem. Olha esse aqui, gente. Esse aqui tem muitas opções. Número 1, número tal, número tal. Vocês vão modelando aí. Tem esse aqui também, olha. Da Astéria. Astéria. Esse aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Vocês estão vendo que tem vários iguais? É porque cada um tem um estilo diferente, entendeu? Muda uma coisa. Vocês perceberam? Ó. Cliquei nesse aqui. Esse aqui não tem, ó. Não forma aqui no corpo, né? Não aparece o ossinho. Vou clicar nesse aqui. Olha a diferença. Tá vendo? Por isso que eu quis deixar mais opções pra vocês aqui embaixo. Tá bom, meus amores? Ó. Vou mostrar pra vocês aqui o seguinte agora. Esse daqui, ele vai deixar corzinha no corpinho da sua cinta. Tá vendo? Uns tonzinhos mais rosadinho. Tá vendo? Eu acho bem bonito. Essa skin aqui também, eu adoro ela, gente. Adoro. Olha como é que fica linda. Tá vendo? Aí vocês vão modelando da forma que vocês quiserem. Tá vendo? Aí agora, esse aqui eu amo, gente. Esse aqui são marcas de nascença. Né? Eu acho que é assim que você fala. Marcas de nascença. Tem muitas opções, gente. Esse daqui são mais sons, tons mais suave. Tá vendo? Ai, gente. Esse aqui dá um tchan. Gente, eu amo. Eu amo. Olha. Que linda, gente. Linda. Aí tem esse aqui que é o tom mais escuro. E esse é o tom mais claro. Perceberam? Olha que linda. Muito bonita, gente. Mas, meus amores, esse é o vídeo. Esse é o pack que eu trouxe aqui pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, gente. Essa marca de nascença, ela ainda, olha, é pelo corpo inteiro. Não é só pelo rosto. Tá vendo? Não é só pelo rosto. Aparece aqui, olha. Na barriguinha, no braço. Tá vendo? Bem bonito, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Deixem muito like nesse vídeo. Comente aqui qual é o próximo pack que vocês gostariam de ver aqui no canal. Que eu estarei trazendo. Tô sempre atenta na opinião de vocês, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijos a todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. Just to see you again And I've been counting days To get away To see-